Um dos trechos mais visitados de Paranaguá pelos turistas será revitalizado e ampliado a partir de 2015. O Ministério do Turismo realizou um repasse no valor de 680 mil reais para o projeto e revitalização da Rua da Praia em Paranaguá. Trecho que vai da Praça do Guincho até o Palácio Matias Bom, prédio que foi recentemente revitalizado pelo governo federal. De acordo com a Secretária Municipal de Planejamento, Rita Abe, serão duas verbas destinadas para a reurbanização da Rua da Praia. Nós temos duas verbas para a Rua da Praia, uma que é para a Praça do Guincho, através de emenda parlamentar que foi conseguida no ano passado, no final de 2013, com a elaboração do projeto pela Secretaria de Planejamento. Uma revitalização da área toda da Praça Rosa Andrade, que é a Praça do Guincho, com a adequação novamente do trapiche, com uma implantação de imobiliário para crianças, com uma pista de caminhada. Dando sequência, nós recebemos, há duas semanas atrás, a verba do Ministério do Turismo. Nós estamos na fase da elaboração dos projetos. A Praça do Guincho está mais adiantada, porque como a verba veio no final do ano passado, nós estamos finalizando os projetos e os orçamentos. Então, o início mesmo da obra ainda não tem tempo.